Bom dia, bom dia Marilson, dá um bom dia para a galera aí Marilson, bom dia galera, tudo bem? Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Olha quem tá aqui, estamos com sol, peraí, olha aí o sol agora, Bom dia, estamos aqui no parque da cidade, vamos fazer a corrida, circuito Banco do Brasil 2019, papai já foi, era agora às 7 da manhã, 5K e eu vou na corrida do infantil com a Lelê, 9 horas da manhã, que é a corrida das crianças, aí estamos aqui já prontinha, esperando o horário, né filha? Papai acabou de voltar, diga oi amor, tá morto? Aí estamos aqui agora no espaço infantil, ó, tem um espaço aqui cheio de pula-pula, com inflados, as crianças estão ali, ó, Lelê e Camila brincando, estamos esperando a hora para a gente poder correr Bora! Bora, criançada! Vamos lá papai e mamãe, vamos lá os responsáveis, todos vocês que trouxeram as crianças para brincar, para correr, para ir com a gente E... E... Chegamos! Vamos lá pegar a medalha! Corre, corre! Corre o pilhãozinho! Hora do lanchinho pós-corrida O papai foi lá fazer a massagem, eu fiz no começo, enquanto ele estava correndo. Acabou a corrida, viemos para o hotel, tomamos banhos, descansamos um pouquinho e agora estamos indo almoçar, vamos sair para almoçar, então bora lá. E andar de patins! Ah, agora é gigante. O Winnie é só um Nemo. Esse aqui é um Nemo, mas esse aqui não é assim. Oi gente, pós-almoço, a gente veio para o parque agora, passear. Lelê está ali de patins, papai está ali com o meu patins que eu vou andar também. Lá atrás, está vindo, Fernanda e Camilinha, vamos passear aqui agora no parque, esperar o sol baixar um pouquinho. Nossa, o sol está bem aqui em mim, né? E depois a gente vai no parque que tem aqui, um parque de diversões mesmo, sabe? Enquanto isso vamos ficar por aqui. É, né? Pronto, né? Oi pessoal, tudo bem? Então, eu vim finalizar o vídeo com vocês Quem é que tá aqui, será? Quem é? Quem é? Então é isso, a gente acabou de chegar Tomamos um banhozinho, vamos descansar agora Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje Não esqueçam de curtir Se inscrever e ativar O sininho E compartilhar, beijo, tchau tchau